Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Adopt Me aqui pra vocês. E esse vídeo eu vim trazer mostrando o meu inventário aqui na Adopt Me, porque como alguns de vocês sabem, eu troquei a minha coruja Mega Neon, que vai estar aparecendo aí nos cards do vídeo. E caso não estiver, é só entrar aqui no meu canal que tá bem fácil pra achar, gente, porque eu postei há pouco tempo que eu troquei ela. E alguns de vocês viram que eu consegui bastante pet, né gente? E eu vim trazer nesse vídeo, um vídeo mostrando o meu inventário aqui na Adopt Me, porque ele mudou muito, gente. Então assim, eu espero que vocês gostem. Antes de começar, não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. E depois clicar no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. Também deixem o like de vocês, que é muito importante. E bom pessoal, comente sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, eu vou trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. E bom, gente, como vocês podem ver, eu tô aqui com a skin nova, né, que eu fiz no vídeo anterior. Porém, ainda tá com o bug do Roblox, né gente, de ficar com o braço assim, gente. Então assim, não gostei, entendeu? Aí eu tenho que ficar com esse braço grandão assim. Ignorem se minha voz estiver meio diferente, gente, é que eu acordei há pouco tempo, entendeu? Então assim, é sobre. E gente, eu não gostei muito com esses bracinhos não, mas no próximo vídeo de Mordor, vocês vão ver, né, a skin bonitinha lá e enfim, né gente. Vamos começar aqui a mostrar meu inventário, né, que é o intuito do vídeo. Bom, primeiro vamos começar aqui com os presentes, onde eu tenho o legendário. Eu tenho um negócio lá das focas, né, gente. Tenho também um presente grande e tenho presente pequeno. Eu acho que eu vou abrir um presentinho aqui com vocês, gente. Bora abrir um presentinho aqui. Vamos ver o que eu vou conseguir. Ah, eu consegui um negócio comum, né, gente. Mas também eu abri um presente comum. Então, normal, né, fazer o quê? Aqui nos brinquedos, gente, eu tenho esses daqui, ó. Nada de muito uau, né, mas enfim. Eu tenho essa barraquinha aqui de, deixa eu ver, cachorro quente, gente. Cachorro quente. E ela é da Bugs, entendeu? Ah, gente, eu esqueci de falar, que eu sempre esqueço, né? Mas enfim, se vocês tiverem oferta por alguma coisa no meu inventário, comenta aqui a sua oferta e pelo que você tá ofertando. E depois coloca o seu nick. Porque se eu gostar da sua oferta, a gente já vai fazer a troca aqui no Adopt Me, entendeu? Mas enfim, gente, continuando aqui, vamos agora para os veículos, né? Aqui eu tenho alguns legendários e eu também tenho alguns outros veículos aqui. Mas enfim, vamos continuar aqui. Na comida, eu tenho um sanduba super gostoso, entendeu? Que eu recomendo vocês terem, porque assim, gente, ó. Hum! Sério, gente, que delícia. Amei. Entendeu? Eita, é infinito, é? Enfim, gente. É, continuando. Eu tenho essas comidas, entendeu? Que na verdade não são comidas, né? Na verdade é uma lavanda de diamante e quatro poções de montar. E esses negocinhos aqui, né? Também tem aqui nos carrinhos, esses daqui, entendeu? É, que se vocês tiverem oferta, por favor, comentem oferta por eles. Porque eu quero tirar esse carrinho aqui do meu inventário, gente. Porque eu não tô aguentando mais. Tô muito tempo com eles e eu não pego eles. Porque assim, eu nem lembro de pegar eles pra tentar fazer troca. E se você coleciona, né, gente? Por favor, comenta oferta. Mas enfim, aqui nas roupas dos pets eu tenho essas aqui, né, gente? E algumas estão equipadas, como vocês podem ver. Mas assim, gente, agora a gente vai pra parte que mais interessa, né, gente? Que é a dos pets. Então bora lá. Tenho esses pets aqui, né, que no caso os melhorzinhos eu acho que são os dois lobos e o Robin. Eu também tenho mais aqui pra cima três bastões. Só falta mais um pra tentar fazer neon, né? Eu tenho mais aqui pra cima dois cisnes, gente. E eles estão montáveis. Eu queria tentar fazer neon, né, gente? Mas preciso mais de dois cisnes. Eu tenho essa foca aqui, né, gente? Que se eu não me engano, eu abri a caixa das focas em vídeo com vocês. Mas aqui pra cima eu tenho essas narvals, esse ratinho. Tenho também essa Ema, né, neon, gente, ó. Muito fofa. Tenho aqui dois São Bernardos, né, gente? Se você acompanha o canal, você vai saber como que eu consegui esse daqui montável. E assim, muito fofo, entendeu? Eu amei esse pet, gente. É tão fofinho! Ainda tem aqui duas lhamas, entendeu? Muito fofinhas. Acho muito fofa, gente. Eu tenho até dó de trocar elas porque elas são muito fofinhas. Mas mesmo assim eu tento trocar. Bom, enfim. Eu tenho aqui um coala montável neon. Voável também, gente. Olha que fofura, sério. Agora começando aqui com as partes dos legendários, né, gente? Vamos lá pegar o meu Unineon FR. Muito lindonics, né, gente? Gente, enfim, eu também tenho a tartaruga FR, que eu fiquei muito feliz. Nossa, ficou linda nessa skin, gente. Amei. Amei, entendeu? Mas enfim. Ai, ai, gente. Coloquei até esse chapéuzinho super fofo nela. Que eu amei, gente. Ficou arrasando, entendeu? Tudo de bom. Ai, gente. Eu tava com tanta vontade de ter um montão de pet legendário neon no inventário. Vocês não tem noção, gente. Mas, felizmente, eu consegui. Então, bora lá mostrar pra vocês, né, gente? Tô aqui com o T-Rex neon. Olha, gachonics também ficou arrasando nessa skin aqui que eu tô. Bom, eu tenho a coruja aqui invernal. Super linda, né? Rainha. Ela coloquei até essa coroa de rainha, né, gente? Porque ela é. Respeita, amores. Tenho aqui um Skiller Rex. Muito lindonics também, né, gente? É um pet super tops do jogo que eu amo muito. Eu acho que ele é um pet muito bonito. Sério, gente. Eu amo Skiller Rex. Também tem aqui o Robodog, né? O cão robô. Muito fofinho também, gente, ó. Eu não sei porque ele não tem muito valor no jogo. Porque ele é muito fofo. Sério, gente. Mas, enfim. É... Tenho aqui quatro pavões. Se alguém tiver pet legendário e aceita por esses quatro pavões e eu posso aderir um pouco mais, comenta aqui porque a gente vai tá fazendo a troca, tá, gente? Porque se você tiver paciência pra fazer neon, aí você vai fazer, né, gente? Talvez você saia até ganhando depois de fazer neon. Mas eu não tenho muita paciência. Então é isso, né, gente? Aqui eu tenho, mais pra cima, um ovo doceano. Nossa, grande coisa, né? E, assim, eu tenho essa Kitsune Neon Linda Gatchonics. Esse pinguim dourado Neon FE que eu não tinha nem pegado ele ainda, gente. Pra vocês terem uma noção. Entendeu? Eu nem tinha pegado ele ainda. Mas, enfim. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui ele pra vocês. Super lindo. Que, assim, gente. Com esse emote aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Truques. Esse emote aqui, eu acho. Olha, gente. Ele fica parecendo muito a coruja. Socorro. Olha isso. A coruja fica igualzinha. Mas, enfim, gente. Vamos lá agora pegar o Frost Neon, né, gente? Que sério, pessoal. Sério, pessoal. Olha o que eu consegui. Chocada passada. Entendeu? Muito lindo. Socorro. Amei. Amei demais. Enfim. Mais pra cima aqui. Eu tenho dois dragões Neon FR. Olha o que eu coloquei aqui nele, gente. Pra ele ficar tops, entendeu? Pra ele ficar com uma cara bem bravo. Enfim. Nem sei o que foi isso que eu coloquei na cara dele. Mas, enfim. Gente, ó. Tem aqui dois, entendeu? Nossa, tanto que ele brilha, gente. Socorro. Também tem aqui o corvo FR. Entendeu? O corvo arrasando que eu coloquei esse chapéu. Que eu achei que combinou tanto. Mas tanto com ele, gente. Vocês têm noção. Sério. Eu achei que combinou muito com ele. Muito mesmo. Mas, enfim. É muito lindo, né? Também. Tenho aqui o Cerberus, gente. Né? Que, nossa, gente. Eu amei ter esses pés aqui neon. Vocês não têm noção. Tá de tirar o nome dele, né, gente? Vocês já estão acostumados, né? Enfim. Mais aqui pra cima, gente. Olha isso daqui. Não, gente. Olha essa fileira, gente. Socorro. Socorro. Ah. Saí de casa sem querer, gente. Mas, enfim. Vamos continuar aqui mesmo. Cadê a rena? Tá aqui. Tá, gente. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Gente, eu amo. Entendeu? Eu amo. Também tenho essa daqui mega, que é um arraso do arraso, né? É um arraso do arraso do arraso, gente. Olha que coisa mais linda. Mais gachonics que eu amo. Nossa, gente. Sério. Olha isso. Olha esse lacre, gente. Amei, entendeu? Amei. E também, por fim, né? Tenho o Albino Neon, gente. Lindo também de arrasar, entendeu? Amei também, gente. Amei não, né? Amo. Empolgante. E agora eu vou mostrar agora pra vocês os favoritos, entendeu? São todos esses pets aqui, ó. Ai, gente. Tô amando, entendeu? Tô tão feliz que vocês não têm noção. Mas, enfim. Ó, vou arrastando assim pra baixo pra vocês verem os pets, né? Em geral. São esses. Tô muito feliz no meu inventário que vocês não têm noção. Mas, enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois, clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é muito importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar dessa sugestão, eu vou trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas foi esse vídeo, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.